Tabajar Hotel Tem alguns restaurantes aqui, muito antigos Tem o Lupus Beer aqui também, é uma casa de show Vem o compactador aí, nós vamos ter que sair, senão ele passa por cima Então, restaurando a rua Não vai dar pra mim até mais na frente, porque interditou, não dá pra passar Mas é assim, a Praia de Iracema hoje é cheia de barzinhos Isso tudo são barzinhos Aqui, casa de show, sabe? É mais ou menos isso, essa rua Aqui nós estamos de frente para o Estoril Eu estou manobrando o carro Aqui é o Estoril Com certeza é da sua época E é isso, aqui é a rua, exatamente a rua que você morou Que você relata que morou nessa rua Ela é assim, ó Está sendo pintada com cores ativas, né? Todos os prédios aqui, as casas Aqui tem uma ruazinha estreita que dá pra gente ver Vai ver bem daqui Casa do Minxaria, nós acabamos de passar Essa é a Praia de Iracema Fortaleza no nosso Ceará Mas é aquela coisa, eu desci aqui do carro Aí o cara perguntou pro outro aqui E aí, tudo bem? Tá, tudo bem Mas esse mês bateu o recorde De mortes aqui na Praia de Iracema A gente fica triste com isso, né? Coisas que eu não deveria falar Mas eu gravo tudo que for verdade pra vocês Mas é bonito Muito, muito, muito bonito Calçadão E aqui é a fortaleza Foi colocado um quebra-mar Aqui Porque a maré invadia, né? Tinha época no ano que a maré invadia a Praia de Iracema Alagava tudo E foi colocado esse quebra-mar aqui Maré bateu um pouco forte Ali na frente, Agassi É a ponte metálica Ela está abandonada Completamente abandonada E nesse lado Do lado nascente Daqui de onde eu estou Fizeram esse espigão de pedra Pra que o mar não invadisse Fizeram esse espigão de pedra E colocaram Essa contenção aqui onde eu estou em cima Pra que o mar não invadisse mais As casas da Praia de Iracema Do bairro de Iracema O carro da polícia aqui Muito bom isso aí Mostrar onde eu estou aqui em cima Pra vocês terem noção O tanto de pedra Que foi colocada aqui Pra conter isso aqui E a maré está subindo Chegou nas pedras É isso, Agassi Mais um É esse registro aqui A pedido seu E nós estamos diante aqui Do nome, do símbolo Aquele nome Que tem em todas as cidades Fortaleza Não sei se foi da sua época Mas lá Perto do espigão Daquela Espigão não Da ponte metálica ali Existia O pirata Era uma casa de show O nome era pirata Não existe mais O pirata Acabou Grande abraço a todos Deixa aquele like Pra nos fortalecer Fortalecer o canal Quem estiver chegando no canal Aqui é a praia De Iracema Em Fortaleza No Ceará Grande abraço Fiquem com Deus Tchau Tchau Tchau